E aí moçada, tudo bom com vocês? Hoje, tô aqui com o meu irmão aqui, ó E aí gente, beleza? Bom? Olha o milho aqui Gente, hoje nós tá que nem todo paranaense Nós tá fazendo o que? Catando milho verde Mas o milho verde é nosso, gente A roça é nossa aqui Não sei se vocês estão lembrados aí Num vídeo que eu fiz Que era, ó O milho Com capim MG5 Eu vou tá mostrando aqui pra vocês o resultado Teve uma seca bem brava, né Luiz? Tá ruim de chuva, hein? Tá bem ruim de chuva Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Pra ver o resultado que vai dar Aí provavelmente segunda-feira Não vai começar a moer Pra fazer silagem, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o resultado Isso aí moçada Nós tá aqui na roça de milha Que dá uns três alqueiras E... Como eu falei A seca tá judiando, gente Olha só como é que tá Esse pé de milha aqui Olha a folha dele O jeito que tá, ó A folha tá murcha, gente A espiga tá verde ainda Abre uma espiga aí Pra nós ver o jeito que tá Tá até verde pra fazer ainda Mas o pé tá muito seco Então não vai fazer assim mesmo Essa espiguinha aí tá pequena Olha só o jeito que tá A espiga tá no ponto de comer, moçada Fazer um curalzinho aí, ó Um milhinho cozido Olha o jeito que tá Tá meio molão pra fazer assim Mas o pé tá com muita folha seco Então não vai Espreme aí, espreme aí Espreme aí pra nós ver Eita pão Tá bem molhado, gente Mas olha só como é que tá Os pés de milho Tá bem desidratado Então segunda-feira A gente vai ter que moer Aí olha só o resultado aqui, gente Eu vou filmar essa rua Aqui pra vocês verem, ó O milho tá mais ou menos Com... Um metro e oitenta de altura Tá um pouco... Ó, Luiz tem um metro e setenta A altura que tá o milho perto dele, ó Um metro e oitenta mais ou menos de altura E olha aqui no chão, gente, ó Esse aqui é o capim MG5 Ele deve tá aqui no que? Uns quarenta centímetros de altura? É mais ou menos Uns quarenta centímetros de altura Mas ele não formou bem, gente Não jogou a semente, mas devido à seca É... Não nasceu bem E a sombra do milho ainda não tá bem É, a sombra do milho atrapalhou um pouco E outra coisa, gente A gente é a primeira vez que tá plantando Capim com milho Porque a gente sempre plantou com sorgo Só que acontece O ciclo do sorgo é mais demorado É mais demorado Vou andando aqui pra vocês verem o jeito que tá O ciclo do sorgo é mais demorado Então, quando vai cortar o sorgo Provavelmente o capim já tá sementeando Agora com milho, não O milho, o ciclo dele é bem mais rápido, né, gente Então O capim ainda tá meio novo Não tá sementeando Mas qual que é o diferencial, gente? Que depois que a gente cortar o milho pra silagem O capim já vai tá praticamente formado, né, Liz? É, a gente precisa preparar a terra tudo de novo Fazer tudo de novo pra jogar o capim Isso, aí a gente não precisa fazer tudo de novo E também Quando Esse capim sementear Que a gente soltar o gado depois de novo Aí acaba de formar nessas falhas que tá tendo aqui, ó Beleza, moçada? Então Segue nós aí Dá uma curtida aí Né, Liz? É É Quer comer o milho, João? Pô, esse milho tá bom pra comer, gente Tá bom Come ele, dá uma mordida Rapaz Olha o tamanho dos dentes do carro Parece um cavalo Tá gostoso, hein? Tá bom, rapaz Olha Escuta só, tá crocante, ó E A gente vai fazer a silagem desse milho, gente Vai mostrar pra vocês o passo a passo aí Como é que a gente faz a silagem As dicas pra não estragar Ó Esse milho não é neto, pô, né? Só jogou 200 mil Só depois O platô paduvo nada Então tá até bonito É Pela seca Pela seca e pela terra Deu até muito bem Olha aqui, gente Aqui tem um Um cacho de sorgo Olha só Ele não cresceu muito Ele deve tá aqui com um metro Um metro e pouquinho Mas olha só como que esse cacho de sorgo tá granado Que tinha o quê? Como vocês podem ver naquele vídeo Tinha um meio saquinho de semente de sorgo Que tinha sobrado no ano passado Aí a gente jogou junto Mas jogou a lance junto com o capim E esse aí é o resultado, ó De vez em quando eu acho um pezinho de sorgo O sorgo ele rende muito mais, gente O volume dele é bem maior Pode ver que a cana do O tronco dele aqui, ó É bem melhor Só que olha o problema dele aqui, gente O problema do sorgo É isso aqui, ó Os pulgão Tá tendo muito pulgão antigamente É, hoje em dia, gente Antigamente não tinha Mas hoje em dia Tem muito pulgão Vou chegar bem perto Pra vocês verem esses pulgão A sombra A sombra tá atrapalhando um pouco aí Mas É O pulgão vem atrapalhando muito Nós Na plantio de sorgo que nós fizemos Nós tivemos que passar veneno umas 5 vezes, né, Liz? É, umas 5 vezes Então nem plantou mais Nós nem plantou esse ano Uma porque não tinha semente, né Que devido a seca Não conseguiram Produzir semente Pra gente plantar o sorgo E Também em questão do pulgão Mas o rendimento do sorgo É outro, gente Ele rende bem mais com milho Tá aqui, ó A sementinha Tá bem verde também, ó Tá saindo bastante leite Mas é isso aí, moçada É aí o próximo vídeo aí Vamos tá fazendo A silagem aqui Deste milho Olha só a área aqui Essa é a área E aqui Nós tá catando milhinho Já que nós vamos fazer Segunda-feira A gente tá aproveitando Pra garantir Nosso milho cozido Um bolinho de milho Que é bom, né Quem não gosta, né, gente? Ó Olha só Como é que tá ficando, gente O pé de milho Tá verde Não tá na época E olha o que a seca Tá fazendo nele Esse daqui, ó Escuta só Isso aqui é ruim, gente Porque na hora que a gente Vai cortar com a forrageira O vento Quando você pica Os pedacinhos pequenos O vento joga muito Fora da carreta Então não tá no ponto ainda Tinha que esperar mais aí Uns oito, dez dias Pra ficar no ponto Mas devido a ser Que ele não suporta esperar isso Senão ele vai desidratar E vai perder Muito, gente Muito mesmo Mas beleza, gente Esse aí é o nosso Vídeo de hoje Tudo de bom pra vocês Valeu Tchau Tchau Tchau